Fala, pessoal. Beleza? Tudo em paz? Será que tem alguém na live aí? Vamos esperar um pouco o pessoal entrar. Quem foi entrando aqui? Opa, Marco Barreto. Obrigado, estamos juntos. Obrigado pela... A bacana está aguardando, não sei se está aí já. Depois você dá uma lua aí, Marco. Esperar um pouquinho a galera entrar, porque eu fiquei um pouquinho atrasado. Vou esperar um pouquinho a galera entrar. Quem estiver entrando aí, vai deixando um recado aí, pô. Fala, pessoal. Beleza? Vai deixando aí de onde que é. Sandra, obrigado. Boa noite, Sandra. Obrigado. Grande, Walter. Saudações, tricolores, meu amigo. Obrigado pela confiança. Valeu por estar aqui. Estamos juntos. E vamos esperar um pouquinho mais. Vamos esperar, vamos ver se... A gente deixa aí mais uns cinco minutinhos para ver se entra mais gente aí. Obrigado, pessoal. Sepetiba, Rio de Janeiro. Grande Marco Aurélio. Estamos juntos, meu amigo. Edivandro. Santa Rita, Paraíba. Valeu. Estamos juntos aí, meu irmão. Edivan, obrigado aí. Obrigado a todo mundo pela confiança de estar aqui à noite, né, cara? Todo mundo querendo descansar. Vamos discutir um pouquinho aqui sobre disfunção erétil. Vou fazer uma aula bem rapidinha, né? Não vou ficar enrolando muito. Edmarcão, estamos aí. Não vou ficar enrolando muito com o slide, não. Vai ser coisa bem para contextualizar mesmo e a gente já vai. O Miguel, Jorge de Lisboa, Portugal. Um salve para Portugal. De vez em quando, Vila e Mestre tem uma galera de Portugal mandando mensagem lá. Pô, fico muito feliz. Vitória, Espírito Santo. Só alegria, né, cara? Litoral é um dos melhores do Brasil. Quem não conhece, está perdendo. É ou não é? Fala aí, imagens. Imagens do Brasil. Olha a Nancy. Claro que lembra, Nancy. Ó, o senhor me operou, ó. Hospital Alvorada. Pedra no rim. Depois a gente vai fazer uma live sobre pedra no rim. Nancy, quero saber se você está fazendo o TV de casa para evitar cálculo, hein, meu? Aí você participa aqui mais. Dá mais um panepim e a gente já começa, viu, rapaziada? Obrigado, viu? Obrigado pela confiança mais uma vez. Está todo mundo aqui. À noite. Mais uns dois minutinhos. Com certeza. Imagens do Brasil, cara. Espírito Santo. Vitória. Ele sabe o litoral que ele tem. Obrigada. Estou com muitas saudades do senhor, dona Nancy. Que bom, Nancy. Que bom. Que bom que você ficou satisfeito aí com o tratamento. E estamos juntos. Obrigado por estar aqui. Tiago Fernandes, Deus salve, boa noite. João Vitor, amém a todos nós. Deus abençoe o senhor também. José Lima, Nova Serrana na área. E é isso aí. Vamos esperar só um pouquinho mais e a gente já começa a aula. Eu vou compartilhar a tela com você. Como eu falei com vocês, vai ser rapidinho. Eu vou contextualizar o cenário da disfunção erétil. Falar um pouquinho ali sobre a graduação da disfunção erétil. Quando que é leve, quando que é moderada, quando que é grave. Causas. Alguma pincelada em tratamentos. E depois vai ser para a gente discutir aqui entre a gente. Conversar. Vocês vão mandando perguntas. Eu vou respondendo. Eu vou botando aqui na tela as perguntas. Que às vezes é a dúvida de todo mundo. E a gente vai trocando uma ideia. Marcolino de Bandeirantes, Paraná. Valeu, Marcolino. Obrigado, Nancy. Obrigado mesmo. Eu vou compartilhar na tela aqui. Vamos ver. Vamos rapidinho. Só mais uns minutinhos e a gente começa aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estão vendo junto comigo aí? Calma aí. Calma aí. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Obrigado. Vamos ver a melhor forma de a gente ficar aqui. Acho que é essa, né, pessoal? Vou acertar um pouquinho mais. Bom, estão vendo aí o slide? Dá só uma luz aí se vocês estão vendo o slide. Do jeito que eu... Amanhã sai um vídeo da Praia, da Barra do Juku. Imagens do Brasil, pô. Imagens do Brasil divulgando o trabalho do cara. Vamos seguir, pô. Imagens do Brasil. O meu amor está vendo esse vídeo amanhã. Barra do Juku. Osnildo, está tudo certo aí? Então vamos seguir, vamos, pessoal. Pessoal, primeiramente, muito prazer ter todos vocês aqui. Obrigado pela confiança estar aqui à noite. Terça-feira, todo mundo meio cansado, voltando no trabalho. Eu mesmo deixei minha esposa e meus filhos ali em casa. Agradeço a ela que não está vendo. Gostaria que ela estivesse vendo. Mas é a primeira live do canal. Espero que tenha muitas. Eu vou, estou aprendendo com isso aqui também. Então, sempre vocês vão me dando conselho. Vão me dando, pô, está legal assim? Está de outro jeito? Então, conto com você, sempre melhorando. Enfim, vamos junto aí. Espero que tenham várias outras lives. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre disfunção erétil. Aquele negócio da ereção ruim mesmo. Você está se sentindo já que a ereção está ruim. Não está a mesma coisa de antes. Você está procurando ajuda para isso. Ou então, está procurando ajuda para o seu parceiro, para o seu marido. Enfim, quer melhorar a sua vida sexual. Quer melhorar a sua função erétil. Live do dia 10 do 10. Vamos em frente. Eu queria começar, pessoal, classificando a disfunção erétil. A disfunção erétil, o cara que está broxa, o cara que está com a ereção ruim, não é a mesma coisa para todo mundo. Existe uma graduação. Tem um cara com a disfunção erétil leve, moderada e grave. Qual que é o leve? O leve é aquele camarada que já está notando que a ereção dele está ruim. Ele tem ereção, ele tem penetração, ele consegue penetrar, manter uma relação sexual, mas está meio fraco a relação sexual dele. Ele vai até o final, chega o orgasmo, a parceira chega o orgasmo, o parceiro chega o orgasmo, mas tem uma parada diferente ali. Está mais fraco. O moderado é aquele cara que consegue ereção, ele consegue penetração, ele tem vida sexual, porém ele perde ereção no meio da relação. Isso é muito comum. Isso é uma disfunção erétil moderada. Esses dois que eu falei até agora são tipos de disfunção erétil que respondem melhor aos tratamentos. Tanto vioral quanto qualquer outro tratamento com psicoterapia, enfim, depende da causa. Mas a disfunção erétil leve e moderada são os que melhor respondem. É aquele cara que notou uma queda na qualidade da ereção e aquele cara que perde ereção no meio. Grande Francisco, bem-vindo. Estamos juntos. Roberto Cruz, seja bem-vindo. Nós acabamos de começar a nossa live aqui de disfunção erétil. Estamos pacificando a disfunção erétil. Falando da leve e moderada. E qual que é a grave? A grave é a mais difícil de tratar, rapaziada. A grave é aquele camarada que chega aqui no consultório e fala assim, pô, doutor, eu não consigo nenhum grau de ereção. Zero, zero. Minha ereção está zerada. Então eu vou ter uma relação, eu simplesmente não tenho nada. Esse cara, a gente vai discutir um pouco sobre causas aqui, mas é o que pior responde aos tratamentos vioral, ou seja, às vezes a injeção intracabernosa, obviamente, resolve bem a maioria dos casos. Mas o caso grave, o tratamento de primeira linha, os comprimidos vioral, é o cara que pior responde. É um desafio muito grande. Então falamos das causas, das causas não, da classificação. Alguns de vocês aí vão se definir como leve, moderada e grave. O tratamento vai seguir um certo padrão, independente da causa. A gente tem prognósticos diferentes, mas o padrão de tratamento é mais ou menos o mesmo. Seguindo para a causa. Pô, isso aqui é muito importante, esse slide, rapaziada. Porque não foge muito disso. Tem só um detalhe que foge dessas três causas. Mas disfunção erétil, se você já notou que a sua função erétil não está mais a mesma coisa. Grande Fábio, Flávio Luiz, me ligado aí por ter entrado. Tamo junto, meu irmão. Se você está sentindo que a sua função erétil não é mais a mesma, cara, não foge disso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cada causa. Qual que é a principal? Qual que é a mais comum? É a causa vascular. A disfunção erétil, a ereção ruim, você sentir que está ficando mais broxa, e isso acontece geralmente a partir dos 40, mais especificamente a partir dos 50 anos. Então, a causa vascular surge como principal causa. O que é isso? Com o envelhecimento, a gente vai ficando mais velho? Não tem jeito, rapaziada. Nós vamos ficando mais velho e a máquina vai batendo biela aí, vai precisando de uma manutenção. Mas os nossos vasos sanguíneos, eles vão perdendo a distensibilidade, a capacidade de se distender. Vai ficando mais calcificado, perde a capacidade de se distender, chega a menos sangue no pênis e faz com que você tenha uma pior qualidade da ereção. E aí tem graus, né, que a gente discutiu no slide anterior. Tem leve, moderado e grave. Mas a vascular é a principal delas. E aí vem lá, né, aquele paciente que chega aqui, pô, doutor, mas eu sempre tive uma vida sexual superativa, nunca tive problema nenhum. Como é que isso está acontecendo comigo agora? Pô, rapaziada, uma hora vai acontecer. Você pode ter esse cuidado pra caramba, como eu te falei, esse processo de calcificação dos vasos sanguíneos, essa dificuldade de chegada de sangue no pênis, ela vai acontecer com todo mundo mais cedo ou mais tarde. Tem coisas, obviamente, que vão acelerar esse processo de calcificação. Pô, o cara sedentário, o cara obeso, tabagista, diabético, hipertenso, colesterol alto, tem glicerídeo alto. Esse camarada, obviamente, que esse processo de calcificação, de diminuição de chegada de sangue ali no pênis, vai ser mais rápido, mais acelerado. Grande, Max, valeu pela força aí, meu irmão. Esse tipo de trabalho no YouTube é admirável, primordial. Grande abraço, meu irmão. Vamos continuar nosso raciocínio inteiro. Então, causa vascular, principal causa. Coisas que aceleram a causa vascular, coisas que aceleram a deterioração da sua capacidade cardiovascular de ter uma boa ereção. Aquilo que a gente já sabe. Sedentarismo, diabetes, tabagismo, dislipidemia, colesterol alto, enfim. Isso é o que mais altera. Se a gente botar o principal, 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 tabagismo e diabetes. Esses caras aí são os que têm mais dificuldade e é bem complicado. Honeycaps, ajuda na ereção engrossa. A gente vai parar para depois ver as perguntas todas, Zé. Vou responder essa parada aí. Mas, porra, meu irmão, já vou te adiantar que isso aí, se funcionasse, hein, meu? Os caras já estavam ricos. Honeycaps, a cápsula de mel, o melzinho, né? O tal do melzinho. Mas vamos falar sobre isso aí. Falando da causa vascular, rapaziada. Principal delas. Vamos pular para a causa hormonal. Causa hormonal, pô. Sempre tem que ser avaliada. O que acontece? A partir dos 40 anos, a gente começa uma falência testicular. O nosso testículo vai começando a ficar mais fraco, né? De fato, a gente vai entrando em falência testicular. Ele vai começando a produzir menos testosterona. Em média, vai caindo a produção de testosterona em 1% ao ano. Então, 1% ao ano vai caindo, vai caindo, vai caindo. Lá para os 55, a gente vai começar com sintomas que a gente chama de sintomas de hipogonadismo. O testículo, ele é a gônada masculina. É a gônada. Então, por isso, hipogonadismo. E o que nós vamos sentir nessa questão hormonal? Sintomas físicos. Aquela preguiça para levantar da cama. Dificuldade para levantar, enfim. Dificuldade de fazer um exercício físico que você fazia antes. Dificuldade de perda de peso, perda de massa magra, aquela preguiça mesmo. E aí a gente vai para sintomas cognitivos. Queda da memória, falta de memória, falta de atenção, insônia, irritabilidade. E sintomas sexuais com queda da libido. E por último, isso é importante, por último a disfunção herética. A sua testosterona vai caindo, você vai sentindo isso tudo aqui. A última coisa que vai ser impactada é a disfunção herética. Geralmente, com níveis de testosterona abaixo de 200, 250, é bem baixo mesmo. Então, a causa hormonal, ela não é tão comum quanto parece. Ela é muito comum para todos os sintomas que eu te falei. Uma queda da energia e tal, uma queda da disposição, uma queda da libido. Agora, para o hipogonadismo, a queda da testosterona está causando a disfunção herética. A gente está falando aí de menos de 250, menos de 200, o nível de testosterona. E a outra causa que é importante, psicológica, causa psicológica. E aí, eu queria falar para vocês, meu irmão, está sempre presente, sempre presente. Você que está me assistindo aí, que está na live, obrigado por estar aqui. Mas você que já falhou uma vez, que já teve aquela dificuldade uma vez, que passou aquele sufoco, quase que não vai, meu irmão. Na próxima, eu falo, não é, você já está pressionado, você já está, sei lá, se vai dar certo. Estou meio bolado aqui, acho que vou tomar um remédio para garantir. Então, a causa psicológica está sempre presente. Está sempre presente, na minha opinião. E aí, causa psicológica, eu queria frisar algumas coisas que são importantes. São principalmente causadas pela ansiedade. E aí vem o campeão de todos, quando a gente fala de causa psicológica. Ansiedade de performance, é aquele paciente que está ansioso para ter uma boa performance. Ele conseguiu sair com aquela parceria que ele idealizava. Pô, consegui, agora eu tenho que mostrar serviço. Fora aquela primeira experiência sexual, enfim. Mas ansiedade de performance é a que mais leva a disfunção erétil de causa psicológica. Outras causas é a falta de afetividade. Aquele casal que já não se conversa mais, já não sai junto mais. Ele só se encontra, só vai ter uma relação afetuosa para ter a penetração e o sexo. Isso leva à ansiedade, isso leva a níveis de adrenalina aumentado. Vou falar de níveis de adrenalina e disfunção erétil. Então, outra coisa também é falta de intimidade. Tem homens, rapaziada, e você não precisa ficar brigando com você mesmo. Tem gente que não se sente adaptada, não se sente bem com uma parceria com pouca intimidade. O cara fica nervoso naquele momento pela falta de intimidade. E, mais uma vez, ansiedade, seja de performance, seja por falta de afeto, seja por falta de intimidade, seja por qualquer outro motivo, são níveis aumentados de adrenalina no sangue. A adrenalina é um vasoconstritor. Ele faz vasoconstrição. Ele diminui o calibre do vaso. Chega menos sangue no pênis. E é tudo que a gente não quer nesse momento ali de prazer e tudo mais. A gente quer vasodilatação. Então, vasoconstrição perde a ereção na hora por ansiedade, né? Ansiedade de performance, desempenho e tudo mais. Então, essas aqui são as três causas. Irmão, não foge disso aqui. Não foge disso aqui. Então, ansiedade de performance, causa vascular, diabetes, tabagismo, hormonal, hipogonialismo, é a idade mesmo, né? E aí, a partir dessas causas, o paciente chegou aqui pra mim com disfunção erétil, eu vou conversar com ele sobre isso tudo. Seu diabético, seu hipertenso, o senhor fuma, como é que estão todos esses outros sintomas. Quais exames que a gente vai pedir pra esse paciente? A gente vai pedir uma série de exames laboratoriais. Vamos ver diabetes, como é que está o colesterol, como é que está a vitamina D, como é que está o zinco, que fazem parte da produção hormonal de testosterona. Ácido fólico. A gente sabe que tem uma relação de ácido fólico com disfunção erétil, principalmente de causa vascular, né? Diminui a produção, talvez, ali de óxido nítrico, do nosso principal vasodilatador. Então, toda essa dosagem laboratorial vai ser solicitada logo de cara. Principalmente a parte hormonal também, mas toda essa carga laboratorial. E psicológico, não. Psicológico é mais uma conversa, mais entender mesmo qual que é o grau de ansiedade do paciente. Uma dúvida que surge em relação ao exame é o ultrassom. Ultrassom com o doper do pênis, né? Que injeta o vasodilatador no pênis e faz o ultrassom. A gente pede nesse primeiro momento? Não pede. É um exame mais invasivo, um exame mais chato de fazer. Quem já fez esse exame já coloca a sua experiência aí. É um exame que faz uma injeção de vasodilatador no pênis. E a gente passa o ultrassom e estuda toda a saúde vascular daquele pênis. A gente não pede de cara. A gente vai pedir pra aquele paciente que a gente já introduziu o tratamento. A gente já tá subindo dose lá do tratamento e não tá funcionando. Pô, já tô pensando até em colocar uma prótese peniana nesse cara. Aí a gente fala em fazer o ultrassom fundopra. Deu pra entender isso aqui, rapaziada? Isso aqui é causa. Isso aqui não foge. Isso aqui se você sofre disfunção arétil. É mais ou menos isso aqui. Não vai fugir muito disso aqui, não. Uma outra causa que eu não coloquei aqui, mas que é importante. Talvez alguém tenha passado por isso. É o cara que tirou a próstata. O cara fez uma prostatectomia radical por câncer de próstata. E fez a retirada da próstata. Ele não tem nada disso aqui. De deterioração vascular, hormonal. Mas houve uma lesão da inervação responsável pra eleição. Que corre do ladinho da próstata ali. E quando você retira a próstata, você pode danificar essa inervação. E o cara tem uma disfunção arétil de causa neurológica. Nada disso aqui. Mas isso é mais exceção. Eu quis trazer essas três causas aqui que são mais importantes. Só parando aqui pra ver o que a galera falou. Aniversário de hoje. O Edivando, 34 anos. Acompanha. Pô, parabéns, cara. Que Deus te abençoe e proteja. Muitos anos de vida. Muitos anos de 34 anos. Quase a minha idade tem 35. Nós estamos juntos nessa caminhada aí nesse barco. Valeu, irmão. Estamos juntos. Terminei tratamento de ansiedade com antidepressivo. Tem duas semanas. Ainda estou com disfunção arétil. Libido zero. O cara falou. Boa noite. Terminei tratamento de ansiedade com antidepressivo. Tem duas semanas. Ainda estou com disfunção arétil. Libido zero. Devo me preocupar ou aguardar mais algum tempo? Tem pouco tempo, viu, velho? Tem bem pouco tempo. A gente tá falando de duas semanas. Duas semanas que você terminou antidepressivo. Esses antidepressivos psicotrópicos, não coloquei como causa aqui, mas de fato eles causam realmente disfunção arétil. A depressão também causa disfunção arétil. Isso é um grande sinuca de vida. O que é pior? Depressão ou tratamento pra depressão? Certamente é a depressão, viu, pessoal? Então não pare de tomar o remédio que tá te causando disfunção arétil. A depressão é pior. Então você terminou há duas semanas. Graças a Deus. Joelito, espero que você consiga ficar sem esses remédios. De repente apostando ali numa terapia pra ficar sem medicação. Mas duas semanas é bem pouco tempo, cara. Vamos firme aí que vai dar certo. Parou de tomar agora. Aposto na terapia pra ver se a gente consegue não voltar com as medicações. A imagem que botou eu era muito ansioso contra o jovem. A gente vai melhorando, a gente vai ganhando experiência. Obviamente vai se tornando mais tranquilo em relação à relação sexual. Tô com 40 anos. O Douglas Galvão aqui, ó. Boa noite, doutor. Tô com 40 anos. Fui fazer exame e tava 210 de testosterona. Porra, muito importante aqui, Douglas. Você fez esse exame porque você tava sintomático ou fez de rotina? Porque o valor em si da testosterona, um valor isolado assim, não é o ideal pra gente falar tá baixo, tá alto. É claro que 210, na grande maioria das... Estatisticamente falando, tá baixo. Provavelmente você deve ter algum sintoma associado de hipogonadismo. Queda da energia, né? Aquela disposição e tudo mais. Sintomas cognitivos, sintomas sexuais. Será que você se encaixa em algum deles? E se a sua testa tiver 210 e você se encaixar em alguns desses sintomas, você tem um hipogonadismo. A gente pode tentar entender melhor se você é candidato ou não a reposição hormonal. Provavelmente a minha próxima live vai ser sobre reposição hormonal. Por quê? Você tem 40 anos. Você quer ter mais filho? A reposição hormonal pode te impactar na sua fertilidade. Lembrando que reposição hormonal é uma coisa de uso contínuo. A gente tem que entender que vai começar uma reposição hormonal a princípio é tomar pra sempre. Porque eu tô te dando hormônio, o seu organismo entende que não precisa mais produzir naquele período. E aí eu vou continuar. Se tem 40, vai repor hormônio por mais 30. Então, você é um cara muito jovem. Vamos tentar estratégias de subir essa testa sem te dar o hormônio direto? Talvez faça sentido. Mas é entender primeiro. Você tem sintomas? Porque se você tivesse 210, pô, tô com 210 aqui. Isso acontece direto com o consultório. Pô, o cardiologista pediu a testosterona, tá 210, tá 200, tá 250. Mas, cara, não tô sentindo nada. Toca o barco, não vamos fazer nada. Entendeu? Então, eu acho que é interessante pensar dessa forma. Então, tem que individualizar um pouco mais. Tem uma curva e tudo mais. Mas, obrigado pela pergunta. Qual a relação do remédio de pressão com disfunção erétil? Pô, Antônio, eu tenho até um vídeo maneiro sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem algumas medicações pra pressão que prejudicam a função erétil. Principalmente, hidroclorotiazida, muito utilizada. E todos os beta-bloqueadores, atenolol, propranolol, betoprolol, esses dois são os principais. Agora, por exemplo, o osartana da vida, não mexe com a sua ereção. Capitopril, ilalapril, não mexe. Anlodipino, não mexe. Anlodipino, um pouquinho, mas nada é comparado com esses dois. Então, hidroclorotiazida e beta-bloqueadores, metoprolol e tudo, pode causar disfunção erétil, sim. Doutor Matheus, problemas de ereção. Pode ser sinal de problema cardíaco ou não tem nada a ver? Porra, excelente pergunta, Lúcio. Sem dúvida, tem relação, né? Inclusive, quando o paciente começa com disfunção erétil, ele começa com disfunção erétil, é indicado a gente mandar o cara passar no cardio. Porque a nossa artéria cavernosa, ela é fininha, se ela começou a entupir e está te causando disfunção erétil, a sua coronária lá de 0,8 centímetro de calibre também pode estar começando a sofrer. Então, sem dúvida, tem relação, sim. Tive câncer, o Douglas falando aqui, tive câncer, isso é importante também, tive câncer, posso fazer reposição? Falei, vou fazer uma live de reposição hormonal depois, mas depende, né? Hoje em dia, existe a possibilidade de você repor, sim. Depende do seu câncer, se for um tumor de próstata de baixo risco, tratado há mais de 5 anos e o PSA está zerado, você pode, sim, fazer uma reposição hormonal com segurança hoje em dia. Agora, fez o câncer, operou, ou fez a radioterapia ano passado, tem pouco tempo, tudo mais, há menos de 5 anos? Melhor não, vou deixar para depois. Mas muito boa essa pergunta, Douglas. Obrigado pela interação, nós vamos fazer uma live de reposição hormonal depois. Vou passar o slide, vou passar o slide, mas vamos fazer isso aí, pessoal. Vai perguntando. Eu vou falar de tratamento, já está acabando minha aula, a gente vai ficar só trocando ideia aqui. Tratamento, cara, eu queria falar um pouco sobre tratamento para vocês. Vocês vão ver aqui que tem a primeira linha, segunda linha e terceira linha de tratamento de espada de função erétil. E essa linha, eu gosto muito de seguir, eu gosto muito de não ultrapassar, não pular, não botar a carroça na frente do boi, entendeu? O cara chega, pô, mas doutor, já estou tomando toda a fila, vamos partir para a prótese? Não, calma. Vamos trocar uma ideia, vamos entender melhor como é que está a sua cor. Então, vamos junto. Primeira linha, medicações via oral e mudança de ato. Então, o cara chegou com disfunção erétil. O cara tem esses 52 anos, a gente viu lá as doenças que ele tem, ele tem uma pressão alta e tudo mais. Ele está sedentário, ele está com sobrepeso. O que nós vamos fazer para esse paciente? Vamos pedir os exames, obviamente tentar corrigir tudo que está alterado, corrigir a dislipidemia, vamos corrigir diabetes, vamos voltar a fazer exercício físico, orientar esse paciente, dieta, nutricionista, vamos tentar melhorar a vida por um todo, pô. A nossa ereção, rapaziada, é um refleto da nossa saúde. Não adianta você estar um cara sedentário, fumando, tabagista e tal, e querer que a sua ereção, desde vento e poupa, não tem como. Então, nós temos que mudar o hábito, a gente muda o hábito, o paciente ajuda ele a mudar o hábito, tentando fazer uma galera, um tratamento multidisciplinar, nutricionista, educação física e tal. Então, mudança de hábito. E medicação vioral. Muitas vezes, o paciente virgem de tratamento, está notando que a ereção está ruim, está notando que ele está perdendo a ereção no meio da relação, ele já sai daqui com um comprimido já de tratamento. Nós vamos entender qual que é a expectativa dele, que é esperar os exames primeiro, vamos ver se tem uma causa hormonal, vamos tratar, vamos mudar os hábitos antes de começar o remédio. Tem gente que é muito resistente ao remédio, e eu respeito. Tem gente que não. Pô, eu quero uma resposta mais rápida. Então, vamos começar o tratamento. Eu, Matheus, particularmente, prefiro o Tadalafila, tá, pessoal? Não tem nenhuma superioridade de rigidez em relação ao Cidnafila e tudo mais, ao Vardenafila, mas o Tadalafila, ele tem uma meia-vida mais confortável. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um tempo de ação mais prolongado, ele tem um pico de ação que começa um pouco depois, mais brando. Então, ele tem um pouquinho menos de efeito quatral e eu prefiro. Além do que o Tadalafila, eu consigo oferecer para o paciente duas estratégias. Estratégia por demanda, quando o cara vai ter a relação. Estratégia diária, né? Todo dia, todo dia o cara vai tomar. E quando a gente decide aí, todo dia, por demanda, como é que eu vou discutir com o paciente decidido? Depende do camarada. O paciente vai decidir tudo comigo. Não vou impor nada. Então, eu estou falando daquele paciente que tem uma relação sexual três vezes por semana, com a esposa, ou com a namorada, ou com o namorado. Não, se esse paciente tem uma frequência de relação maior, vamos tentar o uso diário, para não ficar dependendo de tomar o remédio só na hora da relação. Não, tem um relacionamento à distância, a cada 15 dias eu vejo. Então, vamos tentar por demanda, antes da relação. Tem aquele paciente que não gosta de tomar aquele remédio em duas horas antes. O cara, pô, quebra o clima, não gosta. Então, vamos para o uso diário. Então, é discutido com o paciente. Isso é totalmente aberto à discussão. Outra coisa importante, cara, e eu gosto de falar isso com vocês aqui, é dose, pessoal. A dose é uma coisa extremamente individual. Tem paciente que vai tomar 5mg por dia e vai ter dor de cabeça. E o cara teve uma boa ereção, uma boa resposta, mas dor de cabeça. Eu vou passar para dia sim, dia não. Eu vou mandar manipular talvez 3mg por dia. Então, eu vou ajustar a dose para esse paciente. Tem aquele cara que vai tomar 20mg na hora da relação e não vai funcionar. Por quê? Talvez ele esteja ansioso. Então, a vasodilatação do Tadalafila não venceu a vasoconstricidade da adrenalina dele. Isso tem que ser conversado, discutido com o paciente. Então, o Tadalafila é muito esse teste para a gente achar a dose do paciente. Não, vamos começar aqui com 5mg de ar. Não funcionou. Esse não melhorou nada. Beleza, não. Vamos aumentar para 10mg por dia ou para 8. Não, pô, doutor. Não estou querendo introduzir muita dose de Tadalafila porque eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor na panturrilha. Eu tenho dor lombar. Mialgia, um dos efeitos colaterais mais comuns. O que a gente pode fazer? Introduzir os aminoácidos que impulsionam o efeito do Tadalafila e tem muito pouco efeito colateral. Então, L-arginina, citrulina, L-carnitina podem ser usados nesse cenário, sim. E aí, qual que é a desvantagem dos aminoácidos? Eles têm uma dose muito alta, né? A L-arginina, a gente tem que botar 1,5g por dia. Citrulina, 1g. Então, a gente manda manipular isso tudo e fica 4 comprimidos por dia. Tem gente que toma não é boa. Tem gente que não gosta, entendeu? Então, tudo isso que eu falei aqui, rapaziada, é primeira linha de tratamento. Toda essa, achar essa dosagem ideal para o paciente, não é numa consulta que a gente faz isso. A gente passa o remédio, daqui a dois meses o cara volta, traz o feedback. Então, a gente não desiste fácil da primeira linha de tratamento, não. Faz sentido fazer ácido fólico para esse paciente? Você acha que faz sentido fazer ácido fólico? Uma coisa que eu não botei aqui, mas faz parte de uma primeira linha de tratamento, reposição hormonal. Então, a gente fez o rastreio todo do cara, o cara tem um hipogonadismo, a testosterona do cara está 200, 180, reposição hormonal vai ser o tratamento dele e está dentro do tratamento de primeira linha. Para quem está chegando aqui, aumentou o número de gente aqui, a gente está no tratamento, né? A gente está discutindo a primeira, segunda e terceira linha de tratamento e eu gosto muito de respeitar essas linhas de tratamento. Falando do vioral, eu prefiro dar uma fila, reposição hormonal, eventualmente uns aminoácidos, L-carnitina, arginina, enfim. Então, tudo isso entra como primeira linha de tratamento. Vamos lá. Coisa importante, pô, doutor, minha causa é psicológica, é a ansiedade. Eu sou muito ansioso na hora. Então, o meu tratamento é psicoterapia, só psicólogo, eu não posso tomar remédio? Não é bem assim. O remédio pode ajudar, sim, o paciente com a causa psicológica. O remédio, ele dá, ele vai ter uma vasodilatação melhor, ele vai chegar mais sangue no pênis dele, vai melhorar a qualidade de ereção, ele se sente mais confiante, ele passa a quebrar aquele ciclo de adrenalina, de ansiedade, não tem problema nenhum fazer dessa forma. Depois, quando ele começa mais intimidade com a parceira ou com o parceiro, quando ele começa a ter mais confiança, a gente faz o desmame do remédio. Tranquilo, tranquilo. Tem muita gente, pô, mas vou ficar viciado. Calma, pô. Eu falo sempre o seguinte, vamos melhorar a sua ereção agora, vamos corrigir esse problema. Você está com disfunção erétil, vamos melhorar a sua ereção. Depois, a gente pensa em tirar o remédio. Tem um cara que já está pensando em tirar o remédio. Pô, calma, vamos melhorar, depois a gente tira o remédio. Isso é muito comum. Vamos parar aqui, o Wellington aqui, vou botar aqui, sobre o período refratário. Sobre o período refratário, qual o tempo normal para a segunda ereção? É possível encurtar? Tipo, em mim, demora horas e eu tenho 34 anos. Isso é importante. Na verdade, assim, não tem um tempo certo para isso. Todo mundo tem esse período de latência. Todo homem tem. Pô, eventualmente, uma vez na sua vida ali, você estava mais inspirado, você conseguiu ir para a segunda logo depois da primeira. Beleza. Mas isso é uma eventualidade. Eu tenho certeza que 99% das suas relações sexuais, você tem o período refratário. E todo homem tem. Agora, quanto que é normal ou não, isso vai variar. Você falou em demorar horas, né? Horas. Isso, obviamente, vai depender muito da sua tranquilidade na hora. Não é só da função horétrica, da sua ansiedade, da sua parceria. Troca uma ideia com a sua parceira, vai para outra, começa uma preliminar. Então, tem coisas para você acelerar. O tadalafila é uma forma de acelerar também. Por quê? O que é esse período de latência? Se você chega mais sangue no pênis logo de cara, se você tem uma ereção mais vigorosa, você ejaculou, então, o corpo cavernoso, ele relaxa, então, o sangue, ele foge pela veia. Mas se tinha muito sangue, ele foge pela veia, você perde a ereção, mas o pênis se mantém entumecido, né? Se ele se manteve entumecido, porque chegou bastante sangue logo de cara, você, ao ser estimulado, você tende a voltar a ter novamente uma ereção de forma um pouquinho mais rápida. Então, o tadalafila é uma forma de você acelerar, de você ir mais rápido para a segunda, você se manter, obviamente, melhorar a sua condição cardiovascular e tudo mais, mas, obviamente, a gente tem que respeitar a sua individualidade. Isso não é disfunção erétil, né? Isso não é. Você, pô, eu tenho reereção, eu tenho penetração, só está demorando um pouco mais para ir na segunda. Eu gostaria que fosse mais rápido. Posso te garantir, Wellington, todo homem gostaria que fosse mais rápido, meu irmão, mas você está bem. Eu não sei se deu para entender, mas tadalafila, melhorar condição cardiovascular, eventualmente, diminuição dos níveis de ansiedade, troca ideia com a parceira, troca ideia com a parceria, uma conversa, são sempre formas de você melhorar isso daí. Então, vamos lá, vamos lá, o doutor tem ansiedade, olha lá, vamos lá, o Osnildo, o Osnildo Catarina. Doutor, tenho ansiedade, às vezes falho na hora H, tenho 42 anos, isso me deixa sem aquela confiança para a próxima, o que devo fazer além de exercício. Pô, perfeito, isso aí é rotina, viu, Osnildo? Não é só você não, cara, não é só você que está nesse mundo, não. Então, essa ansiedade, cara, você falhou uma vez, você fica mais ansioso para a próxima. Ansiedade, como eu te falei ali, não sei se você estava no início da aula lá, nas causas, né? Causa psicológica, cara, ansiedade de performance, você falhou uma vez, na próxima você está pressionado, níveis de ansiedade aumentam, adrenalina aumenta no seu sangue, vasoconstrição, chega menos sangue no pêndice, você perde a ereção. E aí a sua cabeça vai embora, né? A sua cabeça naquela hora ali, está pressionada e tudo mais. Então, sem dúvida, a ansiedade é uma das principais causas. O que a gente pode fazer além de exercícios físicos? Cara, você tem 42 anos, você está acima de 40 anos, né? Acima de 40 anos, a gente está falando ali de 50% dos pacientes que têm algum episódio de disfunção erétil ao longo da vida. Acima dos 40 anos. Então, não tem nada demais em você, por exemplo, dependendo dos seus exames, dependendo das doenças que você tem, dependendo de tudo, né? A gente não está aqui para fazer uma consulta em específico, né? Precisaria trabalhar de uma forma geral, mas se tudo permitir, a gente pode começar tratamentos vioral para isso também. Como eu falei aqui, o tratamento vioral com vários tratadores, ele pode ser usado em causas psicológicas para readquirir a sua autoconfiança. Não estou falando, por favor, para você sair daqui e comprar um remédio. Você tem que passar em uma consulta. A gente não está substituindo uma consulta aqui. Mas uma das formas de quebrar esse ciclo de ansiedade é talvez com as medicações. Vou pegar mais aqui. Vou pegar as perguntas que vieram aqui. Doutor Matheus, em verdade, com amendoim afrodisíaco, o Lúcio perguntou novamente aqui. O amendoim, ele é rico em algumas coisas. O zinco, por exemplo, ele é rico em gordura vegetal. E o que acontece? A testosterona, ela é uma molécula igual ao colesterol. É igual. A molécula de testosterona, ela vem do colesterol. Mudam umas aromatizações da vida aí, mas é a mesma molécula. E o amendoim, ele é rico em zinco e rico em gordura vegetal. Então, ele dá a matéria-prima para a produção de testosterona. Então, de fato, tem uma lógica por aí. Vou responder da Dani aqui. e depois eu continuo com a segunda linha e terceira linha. Dani? Doutor, estou tomando 4 em 1 para também, para TB. E não, tuberculose, talvez? E não estou conseguindo ter eleição do inibido. Pode ser do remédio? Olha, pode ser. Pode ser sim. Na verdade, assim, depois você deixa aqui mais claro, se é o 4 em 1, aquele tratamento para tuberculose. Então, é um tratamento pesado, pesado, pode ter relação com disfunção erétil, sim. E a própria tuberculose, não sei se é tuberculose pulmonar, se é tuberculose urinária, mas pode ter relação, sim, com disfunção erétil. É uma doença que são 6 meses de tratamento, se eu não me engano, né, Dani? Então, assim, depois você dá um alô para a gente. Então, são 6 meses de tratamento, então é para tuberculose. São 6 meses de tratamento, durante o tratamento você vai ser impactado. A tuberculose, ela causa uma inflamação, a sua imunidade, imagina, o seu corpo, está depositando, está debruçando as energias leural, o seu corpo. É uma doença que, se Deus quiser, você vai ficar bem, tranquilamente, está fazendo tratamento. Mas nesse período de tratamento, o seu corpo está debruçando toda a energia dele para a cura, para a cicatrização da doença. Então, a mesma coisa de um paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica mal controlada, pode ser um diabetes. Toda a imunidade, toda a energia está direcionada para aquela doença mal controlada. Então, agora, 6 meses, comecei dia 1º de outubro, vai ficar bem, se Deus quiser. Deus abençoe o seu tratamento, Dani. Mas nesse período, de fato, você pode ter um prejuízo na sua função rética. Das medicações, sim, mas eu acho que muito mais da doença de base, muito mais da tuberculose em si. Você acabando o tratamento, melhorando a tuberculose, tem certeza que a sua vida sexual vai voltar ao normal. Beleza? Deus abençoe e boa sorte aí no tratamento. Vou voltar e depois eu vou responder todo mundo que perguntou aí, mas eu vou voltar para o nosso slide aqui. Segunda linha de tratamento, rapaziada. O paciente tomou, está dando a fila, nós ajustamos a dose, a gente melhorou o diabetes, a gente melhorou o dilipidemia, ele está fazendo exercício físico, ele emagreceu, porém, não houve resultado. Ele está com disfunção erétil, vida sexual dele está ruim, casamento dele está em jogo. E o que a gente pode fazer aqui? A segunda linha de tratamento. A segunda linha de tratamento, a gente tem uma série de tratamentos disponíveis. O principal deles, pessoal, é a injeção no pênis de vasodilatador, a injeção de vasodilatador no pênis. Esse é o principal. Parece muito doido, muito distante quando a gente fala de injeção no pênis, mas é a principal. E eu queria falar assim, parar um pouquinho agora, pessoal, e falar uma coisa que eu estava com vontade de falar logo no começo, mas vou falar agora, vou voltar à segunda linha. Pessoal, se vocês se interessam por isso, se vocês querem ser homens com acima da média, se vocês se interessam por saúde, se vocês se interessam em ser melhores como homens, não só em função sexual, mas como saúde no geral, eu criei, pessoal, um curso, um curso direcionado para a saúde masculina, em que a gente aborda não só disfunção erétil, mas ejaculação precoce, reposição hormonal, estética genital, doenças sexualmente transmissíveis, próstata aumentada, câncer de próstata. Então, eu convido a você a ser meu aluno nesse curso. Mas eu convido a você, primeiramente, a entrar na página de vendas, conhecer melhor, entender melhor. Aqui na telinha, você está vendo um QR Code aqui no canto superior da tela. Na descrição dessa live, também, você tem um comentário fixado, o link para que você acesse a página de vendas. Então, eu convido você a acessar essa página de vendas. Tudo isso que a gente está sendo discutido aqui tem de forma muito mais profunda no curso. Eu tenho certeza que você vai sair do curso mais interado sobre o seu próprio corpo, com autoconhecimento e muito mais preparado para enfrentar os problemas da vida sexual, da vida íntima, mais comum. Beleza? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos tomar nosso barco aí. Injeção intracavernosa principal. Injeção intracavernosa é o seguinte. Injeção direto no corpo cavernoso. Você vai aprender a injetar direto no corpo cavernoso. Injeção. Você aprende comigo aqui. Você vai no neurologista, ele te ensina. Os vasodilatadores têm uma série de vasodilatadores possíveis. Papavirina, fentolamina, prostaglandina. Então, não funcionou isso aqui? Funciona. 90% das vezes você funciona. Você vai injetar e o cara vai ter ereção. Não tem conversa. Se não tiver, obviamente, esse cara já vai a candidata para a prótese beliana. Injeção intracavernosa. Não funcionou. Prótese beliana a gente vai chegar lá. O gel intrauretral, pessoal, é uma alternativa. Ele não é tão bom quanto a prótese beliana. Ele é uma alternativa. Não é tão bom quanto a injeção direto no corpo cavernoso. O gel intrauretral, que o Marco Aurélio já perguntou aqui, como é que ele funciona? Ô Marcão, eu tenho um vídeo sobre ele no YouTube. Mas, basicamente, você vai pegar na ponta do pênis aqui e você vai injetar um gelzinho. Ó, essa aqui é a ponta do pênis, a cabeça do pênis. O aplicador vem muito tranquilo para você aplicar um pump na uretra. E aí você tem uma absorção pelo corpo cavernoso do lado. Geralmente, você usa de 5 a 10 pumps mais ou menos 10 a 30 minutos antes da relação. Você tem uma vasodilatação local ali. É bem menos invasivo que a injeção intracavernosa. Entendeu, Marcão? Depois você dá o feedback ali. Mas, ele é menos resolutivo também. Mas, é uma alternativa. O paciente não se adaptou, não quer fazer a injeção, o gel intrauretral entra como alternativa. Bomba vacuopeniana. Não é um grande tratamento para isso aqui, tá, pessoal? Bomba vacuopeniana não é isso que vai resolver a sua função erétil? Não. Mas, ela é uma forma de reabilitação peniana. Para que o cara está em longo período de desuso do pênis, o cara se separou, o cara está em depressão, para estar um tempão sem ter ereção. Não ter ereção não é bom. Não ter ereção não é bom. Você ter ereção é importante para a saúde do corpo cavernoso. Então, a bomba vacuopeniana vai melhorar a chegada de sangue no pênis. A gente faz protocolos de uma vez por dia, 15 minutos. Já ajuda bastante. Para você usar para a disfunção erétil, você tem que puxar, acoplar a bomba no pênis, puxa o sangue e você coloca um anel para prender o sangue ali. Eu não gosto. Não gosto. Se alguém tiver uma experiência aí, eu particularmente não gosto do tratamento, acho que é um pouquinho invasivo, o cara pode se confundir, pode prender, pode machucar. Particularmente, eu uso, de fato, para a reabilitação peniana, principalmente naquele paciente pós-prostatectomia radical. O cara tirou a próstata, ele vai ficar longos períodos sem ereção, provavelmente. Então, é interessante fazer a bomba vacuosa. Onda de choque. Rapaziada, o que é onda de choque? Onda de choque é usada para várias recuperações. Você vê o Neymar com o tornozelo machucado, ele vai lá, o fisioterapeuta está fazendo onda de choque ali no tornozelo dele. Estimula a vascularização local, uma neovascularização, formação de novos vasos sanguíneos e aquilo, teoricamente, melhora a cicatrização daquela área. No pênis, advoga-se a mesma coisa. Você vai fazer onda de choque no pênis, vai melhorar, vai criar-se mais vasos sanguíneos e teoricamente seria um tratamento de fato para a disfunção erétil. Por que eu falo isso? Eu sei que muita gente usa, muito colega, o urologista usa, mas, rapaziada, isso aqui não funciona. Vamos falar, experiência não funciona. Gasta dinheiro, é uma grana que você gasta, que te cobram e, meu irmão, pobre, muito pobre o resultado. Eu não indico, não sugiro fazer, custo-benefício muito ruim. Terceira linha de tratamento, rapaziada, aqui é o... Acabou, né? Tentamos de tudo, você tentou o gel, tentou bomba vácuo, tentou injeção, não se adaptou, nós vamos para prótese peniana. E antes, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. o Dani dá, que está no tratamento da tuberculose, estou muito mal, porque não estou tendo ereção, eu entendo perfeitamente, eu acho que você está passando por uma barra aí com o tratamento da tuberculose pleural, mas, Dani, fé em Deus, paciência, vamos focar no tratamento, vamos ficar curado, eu tenho certeza que depois desse tratamento você vai conseguir ter até cabeça, meu irmão, para poder buscar novamente a vida sexual, beleza, meu irmão? vamos firme aí, deixa a peteca cair, não. Beraldo, doutor, vamos lá. Doutor, boa noite, mesilato de doxazosina causa impotência? Boa pergunta, doxazosina é usado para relaxar a próstata, para HPB, para quem tem próstata inchada, melhora o jato urinário, melhora o tratamento muito bom e não causa impotência, tem alguns tratamentos para a próstata inchada, principalmente o finasterida, do tasterida, que podem causar uma queda de vida e até impotência, mas o finasterida doxazosina não, ele diminui o ejaculado, líquido ejaculatório ele praticamente diminui bastante, grande parte dele vai para trás, vai para a bexiga, é o que a gente chama de ejaculação retrógrima, mas impotência não. No curso, obrigado, obrigado, o Lúcio vai dar uma olhada no curso, mais uma vez, para quem não estava aqui, estou lançando hoje um curso, saúde masculina, um manual do homem, tudo isso vai ser discutido de uma forma muito mais profunda, convido a você a dar uma olhada na página de vendas, tem ali embaixo na descrição do vídeo, tem aqui em cima no QR Code, só apontar, dá uma olhada com calma, vê os temas, você tem direito a sete dias a olhar o curso, olhar as aulas, vê se é importante para você, se é relevante para você ou não, eu acho que vale a pena você dar uma olhada na página de vendas ali. O Marco Aurélio, o Marco Aurélio falou, fiz postectomia em 2017 e após a postectomia fiquei com problema de ereção, tem que ver se foi postectomia mesmo ou prostatectomia, postectomia é cirurgia de fimose, você tira aquela excesso de pele do prepúrcio, de cima, teoricamente, Marcão, a gente não pode culpar a postectomia não, não é causa de disfunção erétil, não mexe muito, não mexe em nada da vasculação do pênis, mas será que é prostatectomia? Aí talvez faça mais sentido. E beleza, vamos para a terceira linha de tratamento, a gente está falando da prótese peniana. Pessoal, prótese peniana é uma cirurgia com excelentes resultados, muita gente tem que tosse o olho e pôr prótese peniana, negócio artificial. Se você fizer questionário, fizeram questionários de qualidade de vida para quem colocou prótese peniana, 90, mais de 90% está satisfeito. tanto o homem que coloca a prótese quanto a parceria. Fizeram entrevistas nesse trabalho com as esposas, foram com mulheres, mas certamente homens também, casais homossexuais, o parceiro vai ficar satisfeito também. A gente está falando daquele paciente, pessoal, que está nessa trajetória, imagina que o cara fez a primeira linha de tratamento, o camarada fez a segunda linha de tratamento, ele já mudou, está da lafida, já tentou a injeção, já tentou, ele já está nessa caminhada para amadurecer a ideia da prótese peniana. São dois, três anos de tratamento, ou até mais. Então, esse paciente está sem vida sexual, ele fica muito satisfeito depois. A gente tem dois tipos de prótese, prótese semi-rígida, aquela rígida mesmo, você vai colocar no meio, depois eu faço uma aula só sobre prótese peniana também, para vocês entenderem melhor, eu trago a figura e tudo mais, mas basicamente, a prótese peniana, a gente vai destruir o corpo cavernoso dos dois lados e vai colocar a prótese ali dentro. Então, é um tratamento definitivo, não tem como o cara, não gostei da prótese, quero voltar atrás, quero voltar para o Tadalafil, meu irmão, entrou na prótese, já é, então por isso tem que ser muito discutido, com calma, com bastante paciência, indicado em cirurgia, a cirurgia é um excelente tratamento para disfunção arémica. E o melhor mesmo seria a prótese inflável, pena da inflável que é muito cara, custa 65 a 70 mil reais e o pão velho não cobra. A prótese inflável é mais fisiológica, seu pênis fica flácido, quando você quer ter uma relação, você aperta no dispositivo, que geralmente a gente deixa no meio do saco esotal e você tem a ereção ali. Beleza? Então, prótese peniana, terceira linha de tratamento, vamos lá. O Walter, Walter perguntou aqui, doutor, a tadalafila tem algum efeito positivo na libido ou funciona apenas nessa questão física vascular mesmo? Excelente pergunta. A tadalafila pode alterar na libido? Até pode, mas de forma indireta. Walter, o que acontece? se o paciente tem um grau de disfunção herético, ele tem uma ereção que ele já notou que não é mais a mesma, aquilo desestimula o paciente a querer procurar ter relação sexual, ele sabe que a ereção dele não está mais a mesma e tal. O tadalafila, ao ele tomar e ver que ele pode chegar a uma performance melhor, às vezes ele melhora a libido, ele melhora ali a vontade dele de ter relação. Mas o tadalafila não tem nenhuma relação com o aumento de testosterona. Tem muita gente que confunde isso aí. Nenhuma relação com o aumento de testosterona. Ele pode aumentar, melhorar a libido, a vontade de forma indireta através disso que eu te falei. O Elton Cruz. O antidepressivo me fez mal. Só consigo a ereção depois de muito esforço. Só que eu já era precoce. Fiquei mais precoce ainda. Há mesmo essa relação entre ejaculação precoce e de funcionalidade. Excelente pergunta. Vamos lá. Ejaculação precoce. Vai uma live só sobre isso depois. Vamos fazer com certeza. Essa live aqui vamos tentar fazer semanalmente. Vou tentar fidelizar isso daí. O cara tem ejaculação precoce, o Elton, ou desde o início da vida dele, primária, desde que começou a vida sexual do cara, sempre foi precoce. Esse cara é um perfil de paciente. E tem aquele outro perfil de paciente que desenvolveu a ejaculação precoce ao longo da vida dele. Então esse paciente, ele tinha um tempo de ejaculação absolutamente normal, um tempo de ejaculação normal, e passou a ser precoce. Duas doenças geralmente relacionadas a esse quadro. Ejaculação precoce que desenvolveu, de forma secundária, que a gente fala. A primeira delas, a ansiedade, em primeiro lugar. Então o cara separou, perdeu um parente, morreu, diagnóstico com uma doença, desenvolveu o quadro de ansiedade, e aí ele passou a ter ejaculação precoce. Primeira coisa. E outra coisa que você acabou de falar aqui, a disfunção erétil, exatamente. O que acontece? O cara com disfunção erétil, com ereção ruim, ele começa a se estimular para manter a ereção. A preocupação dele é manter a ereção, então ele começa a se estimular. E aí ele acaba tendo a ejaculação mais precoce do que ele tinha. Então a ejaculação precoce, disfunção erétil, tem tudo a ver, principalmente nesses casos. O cara desenvolve uma disfunção erétil, começa a se estimular para manter a ereção, que é a preocupação principal dele, e acaba ejaculando. Mas isso tem tratamento, viu, o antidepressivo você terminou há duas semanas, que você falou nos comentários, está muito recente ainda, muito provavelmente ele nem foi totalmente eliminado, porque essas drogas demoram para fazer, demoram para ser eliminadas também. E você está, obviamente, não se cobre tanto. Nós homens, a gente acaba se cobrando demais. Então, calma, você acabou de sair de um processo depressivo, venceu a depressão, parabéns, está agora sem remédio. Obviamente que você, discutindo com você de forma mais individual, talvez a gente chegue à conclusão que você merece algum tracamento ou não. Mas calma, acabou de sair de uma questão pesada e vai dar tudo certo, meu irmão. Mas tem tudo a ver, já coação precoce, disfunção erétil. Só para terminar, pessoal, o terceiro dia de tratamento foi a prótese periana, falamos da prótese inflável, da prótese semirrigida, e esse aqui é o que eu queria trazer de resumo, de disfunção erétil para você. Como eu falei, a gente acabou respondendo, foi legal essa interação aqui, mas não vou, não vou, aí aqui eu vou, eu vou abrir e abrir aqui esse quadro para perguntar, para a gente discutir, coisa que a gente já está fazendo. Eu vou encerrar o slide aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, mas nós vamos conseguir continuar a live aqui, fica tranquilo, só vou aumentar minha mão. Então, o Elton falou, o José falou aqui, boa noite, quanto é o valor da prótese peniana. José, é o seguinte, a prótese semirrigida, que é aquela que seu pênis fica sempre rígido, essa o convênio cobre, se você tiver convênio, todo convênio é obrigado a cobrir essa prótese. Se você não tiver convênio, essa prótese gira em torno de 3 a 8 mil reais, a prótese semirrigida. A prótese inflável, que é aquela que seu pênis fica flácido, e aí você, quando quer ter uma relação, você aperta o botãozinho que fica no meio, no saco de trotar um dispositivo, e você tem ereção e tem relação, quando você não quer mais e você segura esse botãozinho que você perde a ereção, essa é um pouco mais revuscada, mais chique, ela custa de 60 a 75 mil reais. Pancada, viu? E o convênio não cobre, não. Essa é pancada. Excelente tratamento, viu, José? Vamos lá, vamos lá. Boa pergunta, Dani. Doutor, o homem consegue ejacular com essa prótese? Tranquilamente. Ele ejacula, ele tem orgasmo, ele tem prazer, ele dá prazer pra parceria. A prótese, ele é simplesmente auxilia a sua ereção, a sua ereção. Então, a sua ejaculação, o orgasmo, auxilia a sua penetração. Então, ela coloca no meio do corpo cavernoso, vai te auxiliar a penetrar, e sem dúvida, você vai ter orgasmo, vai ter a ejaculação. Ela não é como uma ereção natural, não é um entumecimento entumecimento de sangue, tá? No corpo cavernoso, na glândula, a glândula não fica, a cabeça, no pênis, não fica entumecida de sangue. Lembra que pra colocar a prótese, você destruiu o corpo cavernoso. Então, não chega mais tanto sangue. Tem gente que fala que fica ali uma vascularização residual, mas não dá pra contar muito com isso, não. Prótese, você tem uma ereção diferente, mas que é muito efetiva, e você consegue ejacular sim, Dani. Então, o Osnildo, Catarina, tem alimentos que também ajudam nessa questão? Com certeza, tem alimentos que ajudam na sua função herédica. Você tem uma alimentação, a gente começou com a primeira linha de tratamento, mudança de hábito, então você tem uma alimentação balanceada, já tá bom pra caramba, né? Carboidrato em níveis saudáveis, proteínas, manter uma gordura vegetal, a gente tá falando de abacate, castanha, enfim, tudo isso é importante pra você que você tem, pra você oferecer matéria-prima pra produção, por exemplo, de testosterona, que é uma molécula derivada do colesterol. Mas você tem também alimentos ricos em óxido nitro, nosso principal base do atador. Melancia, a parte verde da melancia, é o alimento que tem mais óxido nitro de todos, pepino, dentre outras frutas, mas sem dúvida tem alimentos, alimentação balanceada, né, Osnildo, de uma forma geral, buscando emagrecimento, buscando perda de gordura periférica, mas você tem alguns, como eu te falei, melancia, parte verde, óxido nitro e gordura vegetal pra que você dê matéria-prima pra formação da testosterona. Tudo isso aqui, pessoal, que a gente tá falando aqui, alimentação pré-eleção, reposição hormonal, ejaculação precoce, eu abordo de forma muito mais profunda em módulos separados do nosso curso. eu considero um manual pra saúde masculina, QR Code na tela e na descrição aqui embaixo. Grande Roberto Carlos, doutor, tô com esse problema há seis anos atrás. Então, o Roberto Carlos tá falando aqui, disfunção erétil, não sei se é problema de cabeça ou alguma coisa assim, há seis anos que ele vem sofrendo com disfunção erétil, tá, Roberto? Então, assim, Roberto, a gente não sabe a sua idade exatamente, mas a gente vem discutir exatamente aqui, gente. Tem várias causas pra disfunção erétil, a gente tá falando de causa psicológica aqui, causa que é a ansiedade, geralmente ansiedade níveis altos de adrenalina, causa vascular, que é aquele paciente obeso, sedentário, diabético, labagista, acima dos 50 anos, não chega a sangue do pênis, causa hormonal. Tudo isso tem que ser avaliado, Roberto. Geralmente, a gente tá falando de causas multifatoriais mesmo. A gente tem pacientes que tem tanto uma queda na produção hormonal, tanto uma ansiedade pelo desempenho, aquele paciente que tem também uma disfunção erétil por causa vascular. Então, muitas vezes, a gente encontra tudo junto. O Roberto falou ali, 58 anos. Pô, Roberto, na sua idade, cara, mais de 60% dos pacientes, a partir dos 60 anos, 70% dos pacientes vão ter um episódio de disfunção erétil. Então, você não tá sozinho nessa, né? O que falta é tentar buscar qual que é a causa, né? Vascular, hormonal, psicológica, tudo junto, como eu tô falando. Será que vale a pena uma reposição hormonal? Temos que dosar hormônio. Será que vale a pena a gente fazer uma correção ali de diabetes, colesterol, de epidemia, iniciar um tratamento da fila? Tudo isso pode te ajudar. Olha aí, Juliana, Juliana, prazer ter você aqui, Juliana. Candidíase de repetição, tem como fazer um tratamento específico? A Juliana vem com um outro tema, eu também vou trazer aqui um dia aqui pra gente temas aqui de doenças sexualmente transmissíveis, doenças do pênis, cuidados com o pênis, mas candidíase de repetição, o tratamento específico a gente tem que entender, a candidíase, ele é uma queda da imunidade local, né? Na imunidade, de uma forma geral, mas de uma mudança de flora bacteriana local. Quando a gente tá falando de candidíase no pênis, tem alguns fatores que podem cair em imunidade do indivíduo, né? Como, por exemplo, o cara tá viajando, alimentação ruim e tudo mais, principal causa aqui, diabetes descompensado, mas isso pode mudar, aumentar toda essa questão de imunidade e tudo mais, uma higiene mal feita também, isso pode alterar na flora bacteriana, na proliferação de fungo naquele local do pênis, principalmente no paciente que tem prepúrcio, que recobre a cabeça do pênis, ali fica abafado, úmido, e ali é o ambiente ideal pra proliferação do fungo. Então, o flora prolifera causa candidíase. Tratamento específico é isso, é tentar definir a causa, é um diabetes descompensado e tudo mais, tem tratamento específico com antifúrgicos, né? Fluconazol, cetoconazol, a gente tem que tentar entender essa causa, é um diabetes descompensado, é um estresse, o que que tá acontecendo, eventualmente o casal pode estar passando um pro outro também, é uma higiene mal feita, é um cuidado com o pênis mal feito, vamos melhorar essa higiene, vamos orientar esse paciente a lavar direito o pênis, como que lava, quero saber quem tá aqui na live, que lava o pênis depois que urina, urina, faz o xixi, vai na pia lá e lava o pênis, ou pelo menos seca o pênis, na minoria dos homens, não mente não, estamos todo mundo junto aqui, não é pra mentir não. Então, tenho certeza que a maioria não faz o cuidado com o pênis, muitas vezes da forma mais adequada. Beleza, Juliana? E em alguns casos a gente tem que fazer a postectomia, tem que tirar a pele em volta da cabeça do pênis pra o cara parar de ter. Osnildo Catarina, é verdade que o suco de melancia com a semente ajuda ou é fácil, ou é falso, perdão? A melancia, como eu te falei, a melancia é um dos principais matéria onde tem mais óxido nítrico, a melancia é uma das principais fontes de óxido nítrico, principalmente a parte verde da melancia. Então, é algo que pode ser feito sim. O caroço, a semente, não ajuda nada não. Semente é sacanagem, sacanearam você, Juliana. Não fala com esse camarada que mandou você comer semente mais não. Tamo junto, obrigado. Sacanagem. Roberto Cruz, obrigado, Roberto. Ótima live, doutor Matheus, parabéns, sempre bom ter uma live porque nos orienta bem. Obrigado pela força, irmão. Obrigado por você estar aqui. Obrigado a todo mundo que está aqui. Para mim é um prazer, cara. Para mim eu estou me divertindo aqui com vocês. Para mim não é trabalho, não. Obrigado a você. Pergunta, Walter. Hiperplasia prostática benigna, tem alguma relação com disfunção erétil? Não, pessoal. O aumento do volume da próstata, qual que é a grande questão? Qual que é a grande relação da próstata com a sua função erétil? E isso existe porque a gente sabe que pacientes que retiram a próstata têm um prejuízo da função erétil. Então, pô, deve ter alguma coisa a ver. É uma associação lógica. Do lado da próstata, eu tenho uma inervação e eu vou ser obrigado a repetir, peço desculpas, mas no curso eu coloco, eu tenho uma aula de anatomia prostática com uma linguagem totalmente direcionada para vocês, pessoal, para o público leigo. Do lado da próstata, a gente tem uma inervação que é responsável pela ereção. E na cirurgia de próstata, a gente manipula essa inervação. Mesmo que a gente preserve essa inervação, a gente vai manipular essa inervação. O paciente vai ter o prejuízo na abriação depois da cirurgia. Alguns casos, em tumores muito avançados, tudo mais, a gente tem que tirar a próstata e sacrificar essa inervação também. Então, aquele paciente pode desenvolver uma disfunção erétil depois. Mas o simples aumento do volume da próstata não vai prejudicar essa inervação, não vai prejudicar a vascularização do pênis, então não vai causar disfunção erétil. Muita gente acha isso aí, pô, minha próstata é inchada, tem disfunção erétil. Geralmente, né, Walter, isso acontece na mesma idade, né, do homem, a partir dos 50 anos a próstata começa a inchar, a partir dos 50 anos, a próstata está inchando desde os 40, mas a partir dos 50 anos o paciente vai ter sintomas de próstata inchada e também vai ter sintomas de disfunção erétil. Então, acontece mais ou menos no mesmo tempo. mas não tem nada a ver, não. O malvado aqui, vamos tentar responder, a tadalafila causa dor nas costas? Malvado, um dos principais efeitos colaterais, dor muscular. Então, causa sim, a tadalafila causa dor nas costas. Se você está sentindo isso, procura seu médico e ajusta a dose. Dose. Não desiste do tratamento, não, ajusta a dose. Flávio, doutor, pode haver alguma causa neurológica? Pois a sensação que tem, às vezes, é como uma queda no disjuntor da rede. Então, causa neurológica, tem, causa neurológica, tem uma que a gente chama de neuropatia periférica. Por exemplo, o diabético. O diabético, ele tem uma neuropatia periférica geral. Diabético mal controlado, ele não sente direito o dedo, não sente direito da mão, do pé. E o pênis, ele pode notar uma queda na sensibilidade do pênis. É uma neuropatia periférica. Outras causas neurológicas, a gente tem, por exemplo, um cara que já sofreu um AVC, ele tem uma doença cardiovascular, né? O AVC é uma complicação cardiovascular. Isso pode ter uma disfunção erétil também. Essa, quando eu te falo da retirada da próstata causando a disfunção erétil, a gente chama de causa neurológica. Isso acontece em função da lesão dos nervos responsáveis pela ereção. Mas, não sei se eu te respondi adequadamente, Flávio. depois você me pergunta, me adiciona aí, me fala aí, se não ficou muito claro para você. Putz, isso aqui, cara, grande Max, obrigado pela interação aí, obrigado pela... Pô, pornografia. Pessoal, isso tem crescido cada vez mais, desde o consultório direto. Vi isso em pornografia. A pornografia, ela estimula o seu cérebro, ela libera uma quantidade de dopamina, isso o estudo de neurociência já está muito comprovado, maior, às vezes 30 vezes maior do que numa relação sexual, que você usa cheiro, tato, outros estímulos. Na pornografia, aquele gritaria, aquela mudança de cena, cor, tela, aquilo libera dopamina, você não consegue reproduzir aquilo numa relação sexual interpessoal. Então, pacientes que usam, que consomem pornografia diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, eu já vi pacientes 5, 6, 8 vezes por dia, aquilo, na hora da relação, ele não tem aquele prazer, ele não tem aquele estímulo, ele não consegue ter ereção. Então, muito bom, Max, é causa de, é causa sim, de disfunção erétil. Obrigado pela sua, pela sua interação aí. Valeu, adorei, muito bom. Olha aí, olha aí, tem de tudo, hein? Micael hoje lançou aqui a nova, na verdade, massagem no saco aumenta a produção de testosterona de forma alguma, Micael, cuidado com essa massagem aí, meu camarada, cuidado onde você vai apertar, beleza, meu irmão? Mas não, massagem no saco não aumenta a testosterona de ninguém, não. O Rafael mandou aqui, uso da Dalla Fila de 5mg, citrolina 2.000g, tem que ser isso aí, Piconogel 150, mas minha ereção está fraca, meu urologista mandou para terapia. Por quê? Rafa, você está fazendo aqui já um tratamento, né, cobrindo causa vascular, a gente não sabe sua idade, a gente não sabe suas doenças, você faz os remédios que você toma, por isso que é muito difícil quando você põe no comentário do vídeo, pô, minha ereção, o que eu faço agora? Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas provavelmente o seu urologista está tentando atacar uma causa psicológica, a causa vascular você está com o tal Dalla Fila, ele achou que não tem espaço ali para subir a dose, lá com citrolina e tal, então ele quer abordar uma outra causa, ele quer abordar a causa psicológica, por isso a terapia. Provavelmente, né, o Rafa, é o que eu estou imaginando. Marcão, Marcão, uma pergunta até para todo mundo aqui, o senhor coloca a prótese pela Notre Dame Intermédia, Notre Dame é um convênio, aqui no consultório a gente não está trabalhando com convênio, viu, Marcão, a gente até dá nota de reembolso, o cara vem aqui, faz a consulta, pega o reembolso depois, a gente faz a mesma coisa com cirurgia e tudo mais, mas a gente trabalha muito com convênio, mas muito sob essa ótica do reembolso. O Notre Dame, às vezes tem um Notre Dame que pega reembolso e a gente pode trabalhar junto aí, meu irmão. Tamo junto. Olha aí o Elton, ostra, cara, ostra, o Elton, é rico em zinco, a ostra, ela é considerada afrodisíaca por ser rica em zinco e aí o zinco, ela é um precursor na produção de testosterona. O zinco, por isso que a ostra, lá com os gregos ali, ele era usado como afrodisíaco, as ostras, e é por conta disso, por ser rica em zinco. O Grande Flávio perguntou aqui, existe alguma ginástica peniana? Cara, existe o gelquim, é um exercício que se chama de gelquim, que é um exercício que você faz uma ordenha do pênis, é o que você faz lá dos árabes, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, os árabes faziam isso lá atrás, há mais de milênios antes de Cristo, para aumento peniano, para melhorar a chegada de sangue no pênis. A gente tem, por exemplo, a bomba vácuo peniana que melhora a vascularização do pênis, então existe uma forma aí, entre aspas, de ginástica peniana assim, viu, Flávio? Lembrando que esse gelquim que eu falei, na minha opinião, não funciona. A gente vira e mexe, tem paciente que fala que conseguiu aumentar, sim, conseguiu aumentar o pênis com gelquim, mas eu não contaria com isso não, viu? Ginástica peniana, o José mandou ali, valeu, estou gostando pela interação em tempo, deixa um tapa no visu. Aí, você achou, Dei uma raspada aqui, meu irmão? Grande Zé, percebeu, me acompanha no canal, o canal às vezes estou com a barra meio zoada, aqui estou, deu uma raspada, a melhor coisa que eu fiz, cara, raspei a cabeça, porque não tem negócio, já levanta, a noite já está tudo pronto, precisa arrumar cabelo, gostei. José Aparecido, gostei, vou assistir sempre, vamos tentar fazer essa live semanal, Zé, eu vou avisando a vocês pelo canal. Eu queria trazer mais uma vez, pessoal, essa live vai ser provavelmente uma rotina, a galera vai entrando cada vez mais na minha opinião, vai entendendo melhor a dinâmica, a intenção é responder pergunta mesmo, trazer uma aula para contextualizar e responder pergunta, eu vou trazer sempre aqui o QR Code do curso e o link na descrição da página de vendas, no curso eu abordo de forma mais profunda disfunção erétil, reposição hormonal, doenças sexualmente transmissíveis, próstata aumentada, cirurgia para próstata, cirurgia para câncer de próstata, como é que funciona isso tudo, então é um manual da saúde do homem, não estou falando só de saúde sexual, saúde sexual, a maioria dos módulos são de saúde sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, reposição hormonal, estética genital masculina, mas tem módulo de próstata, tem de DST, tem três e-books, tem três bônus que eu separei para vocês aqui no canal, então é coisa bem interessante. Mas obrigado aí, Zé, tamo junto. Vamos ver mais perguntas aí, pô, estou aqui para perguntar. A parte verde da melancia é ótima, pô, eu não gosto não, viu, é a pior parte. Ansiedade. Beleza, pessoal, acho que eu respondi todo mundo, hein, meu, tem mais uma pergunta aí? Manda bala aí, pô, uma hora e doze de live, pô, passou rápido, pô, eu senti mó, pô, gostei pra caramba, vou fazer mais. Doutor, o que você acha associar Iombina com outro medicamento? A Iombina é mais um daqueles vasodilatadores naturais, né? Ela entra ali junto ali de um tratamento com L-arginina, com L-carnitina, com citrulina, a Iombina, ela pode entrar nesse cenário. O uso isolado da Iombina, sendo bem honesto com você, pouquíssimo benefício. Você associar a Iombina ao Tadalafila, pra mim, faz sentido, sim, pra mim, faz algum sentido. Ela impulsiona o efeito do Tadalafila. O uso isolado, pouquíssimo benefício. É verdade, beleza, hipertenso, massagem prostática. Olha aí, ó. Vem de Marcelo. Massagem prostática. Massagem prostática, Marcelo, é uma abordagem do ponto de vista médico abandonada, tá? Lá atrás, achava-se que a massagem prostática poderia ser uma das formas de tratamento da prostatite. Hoje em dia, a gente sabe que não funciona. Existem alguns homens que têm prazer na massagem prostática e têm até algum sentido sobre isso. Eu fiz um vídeo recentemente sobre pontos de masculino e feminino e a próstata é um órgão análogo à glândula de skin na mulher. É muito enervada. A mulher tem prazer na manipulação da glândula de skin que está ali mais ou menos a 5 centímetros na entrada da vagina e essa glândula tem a mesma origem embriológica da próstata. por isso que faz algum sentido os homens que têm prazer no sexo anal e na massagem prostática. Mas isso é, do ponto de vista médico, não tem nenhuma indicação, entendeu, de fazer massagem prostática. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. José, vou responder mais, o José mandou aqui, remédio para pressão é um problema de pressão. Eu respondi aqui, José, falei com você, teve essa pergunta anteriormente, hidroclorotiazida e beta-bloqueadores, atenolol, propanolol, metoprolol. Essas são medicações que impactam na função erétil e são anti-hipertensivos. Outros não, cara, losartana, andodipino pode impactar, mas muito pouco. Então, são esses dois que podem ter, impactar sim, beleza? Então, agora eu vou encerrar, pessoal. Tem que cuidar de dois moleques, tem um moleque de dois anos, eu tenho um moleque de sete meses, de oito meses, fez hoje, dia dez, oito meses, graças a Deus, os dois estão com saúde, mas eu vou voltar para ajudar a minha esposa. Obrigado, Juliana Paca, ela até fez uma perguntinha aqui para mim para dar uma força na live. Muito obrigado pela força, ela é minha parceira de sempre, obrigado pelo apoio de poder me permitir estar aqui. O Zé de Mello perguntou aqui, já respondeu minha pergunta, Zé? Vamos ver aqui, meu. Faz de novo aí, faz de novo aí que eu me perdi, se ficou para trás. Mas mais uma vez eu queria agradecer todo mundo, todo mundo que se dispendeu em vir aqui, em perder, perder, entre aspas, o tempo de vocês aqui. Obrigado pela força de todo mundo que me acompanha no canal, que me acompanha. Eu espero que a gente se torne aqui cada vez mais íntimos com essas lives. Beleza? Que Deus abençoe a todos, forte abraço, bom descanso e até a próxima live. Beleza? Tamo junto. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.